Essa aqui é uma violinha, uma violinha antiga, que me foi presenteada por Inésita Barroso, uma viola que a gente chama de viola paulista, e uma viola que também tem um som. Agora, Roberto, não dá nem pra imaginar, supor, que tipo de música os tropeiros tocavam? Como não tem registro, a gente faz uma suposição. Eu acho uma grande possibilidade de eles cantarem as modas de viola que a gente encontra nos catiras, porque a moda de viola é como se fosse um romance medieval, é uma tragédia, uma narrativa cantada, e depois o recortar onde as pessoas dançam, sapateiam. Então a moda de viola era, contava-se as coisas, era como se fosse um jornal, vamos dizer assim. Os fatos eram perpetuados nos caos e nas modas de viola. Quer dizer, o músico tropeiro era um trovador montado numa música. É isso aí. No livro Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil, há versos que um viajante anotou cento e tantos anos atrás. Como é que será que o tropeiro cantava isso? Roberto Corrêa imaginou assim. Morena sai do caminho, que a tropa de longe vem. Morena sai do caminho, que a tropa de longe vem. Tem uma mula de guia que não respeita ninguém. Ai, que não respeita ninguém. Tem uma mula de guia que não respeita ninguém. Tem uma mula de guia que não respeita ninguém. Morena suba na seca, que a tropa de longe vem. Ai, que a tropa de longe vem. No encontro com a gente, Roberto também ajudou a dar vida a uma musiquinha que nós viemos compondo pelo caminho. Gijo é dado a fazer versos. Num belo dia, fez essa quadrinha. Os batidos do casco da mula, com o meu coração combina. Minha traia toda de alpaca, nossa tropa é coisa fina. Sinto a poeira da entrada, na cachoeira, bebo água que está vindo. Roberto fez o arranjo e agora você vai ouvir em primeira mão a moda da nossa atropiada. O batido do casco da mula, com o meu coração combina. Minha traia é de alpaca, nossa tropa é coisa fina. Foi mais de setenta marchas, de cruz alta a sorocaba. Agora a viagem termina, trago o zóio raso d'água. Duzentas e tantas levas, foi o tanto que andemos. Em pé já perdemos a conta, dos amigos que fizemos. O batido do casco da mula, com o meu coração combina. Ai, 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 ai